Merci Papá Bom Dia Como você quer cantar, se não é o suficiente para quem não morre? Como você quer falar, se não é o suficiente para quem não morre? Obrigado, Papá Bom Dia Obrigado, Papá Bom Dia Como você quer respirar, se não é o suficiente para quem não morre? Como você quer me levantar, se não é o suficiente para quem não morre? Obrigado, Papá Bom Dia Obrigado, Papá Como você quer pensar, se não é o suficiente para quem não morre? Como você quer me levantar, se não é o suficiente para quem não morre? Obrigado, Papá Bom Dia Obrigado, Papá Como você quer me levantar, se não é o suficiente para quem não morre? Como você quer me levantar, se não é o suficiente para quem não morre? Como você quer me levantar, se não é o suficiente? Como você quer me levantar, se não é o suficiente para quem não morre? Com a mão da fé adorou, se você bate o flespira Merci, merci, papá, bom dia Merci, merci, papá Com a mão da fé apri, se você bate o flespira aqui no amor Com a mão da fé apri, se você bate o flespira Merci, merci, papá, bom dia Merci, merci, papá Merci, papá, bom dia